Pessoal, boa noite, eu 4 TJR, agora o comandante de Nelson aqui no TAN 3739, a formação do Michael Tampox, de Guarulhos, Paranatal, São Gonçalo do Amarante Fazer contato em HF agora com o nosso querido Angelo, PY2, Victor Alfa, ok? Estou agora a 154 milhas de Guarulhos, usando o nível 330 e a sessão 350 Vamos gravar aqui PY2, Victor Alfa, Angelo, boa noite, PU4JR, Papa Romeu, Michael, aqui é o Fox Aqui de Guarulhos para São Gonçalo do Amarante, você está copiando aí Angelo? Estou ouvindo, não tem problema não, ok, câmbio Ok Angelo, estou fazendo agora aqui a gravação E para poder mostrar à galera como é que está o seu áudio chegando para a gente aqui Eu não sei se vai ficar alto na gravação Mas eu estou com fone de ouvido e eu estou colocando no áudio fanante aqui da cabrinha, ok? Depois me comenta como é que está o meu áudio para você Eu estou colocando agora 34 milpés e atingindo meu nível de cruzão Pois é, pai, eu vou parar aqui Papai Yank 2, Victor Alfa Uma estação de Intupeva, ok? Era isso que eu queria que você gravasse O comandante, vamos acompanhar a companhia aérea Mas o comandante está móvel aéreo Papai Yank 2, Victor Alfa Escutando ele de forma espetacular Prociga com a análise que eu vou ver seu grau Ok Angelo Meu quadro DJR móvel aéreo Agora modulando em 14.140 USB Estamos cruzando agora, atingindo o nível 350 A nossa velocidade de cruzeiro é de 472 milhas Milhas náuticas, tá ok? Muito bem, viu Angelo? Estou fascinado aqui pela qualidade do áudio e do seu equipamento Aqui está 100% limpo, cristalino, ó Viva e a cores Tá ok O meu estimado de pouso lá em São Gonçalo vai ser as 3...